Este vídeo tem o apoio da Casa da Boia. Salve amigos, eu sou o Marcos de Miesos do Show e sejam bem-vindos. Este é o vídeo 20 com mais uma foto da cidade de São Paulo. E hoje vamos fazer uma visita ao Tamandu-Atei por volta de 1890. E essa é a foto. Bem-vindos ao Rio Tamandu-Atei, nas proximidades da Rua do Mercado, em 1890. E mais uma vez, a foto é do Guilherme Gaensley, o fotógrafo sem foto. Quando vi essa foto, me perguntei, onde exatamente o fotógrafo estaria hoje? E começando a busca, a Rua do Mercado é esta aqui. E tem esse nome por conta do Mercado dos Caipiras, que é esta parede que está aqui. O Mercado dos Caipiras nada mais é do que o mercadão desta época. E sei que pouco tempo à frente, a Rua do Mercado vai ser a atual 25 de março. E depois de procurar um pouco mais, vi que o fotógrafo estaria no número 800 do Parque Dom Pedro, dentro do terminal de ônibus. E é simplesmente brutal a diferença das duas imagens. Para ficar bem claro, vamos ver um mapa da época. E ver mais claramente onde estava o Guilherme. E aqui está a parede do Mercado dos Caipiras. E aqui, o Rio Tamandu-Atei. Vemos na foto a torre de uma igreja. Nesta pintura, posterior à foto, vemos a Ordem Terceira do Carmo. E a torre é igual. E dá para ver na foto a cruz do Convento do Carmo ao lado. Nesta época, ainda não tinha a Torre do Convento. E anos à frente, as duas igrejas devem ter se fundido, restando apenas a igreja que vemos hoje. E o Guilherme deveria estar bem aqui. Mas voltando à foto, me chama a atenção as duas carruagens tipo copê que estão sendo lavadas aqui na beira do rio. Nesta época, estas faziam serviços de táxi, com certeza. Mas se você quisesse uma, tem esta peixeixa de uma seminova com arranhas de prata inglesa. E esta mata aqui em cima, é parte da Ilha dos Amores, que tem vídeo aqui no canal. E aqui, mais uma coisa dessa época. Os quiosques. Em geral, vendiam comidas rápidas, mas principalmente bebida barata. E os seus fregueses, em geral, causavam vários problemas para a polícia da época. Demorou um pouco, mas eles foram extintos. E uma década à frente, começou a canalização do Tamanduateí, o que tirou a água dessa área. E possibilitou construir aqui. Se gostou desse vídeo, curta, comente especialmente e compartilhe. E lembre que sua ajuda mesmo com o real mantém esse projeto vivo. E um agradecimento a Vimar Imóveis, a Dalmar Propaganda, e a todos vocês que já apoiam o canal. E um agradecimento sempre especial à Casa da Boia, pelo apoio ao projeto e mais este vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo. Legenda Adriana Zanotto